Ou seja, eu vi os comentários aí do Alberto. Eu penso que a PEC ainda não foi pautada ontem, porque não tem voto para passar. Seria uma temeridade você colocar uma proposta de emenda constitucional com risco de não obter os votos necessários para que ela pudesse ser aprovada como deseja o PT. Aqui na Câmara houve um grande problema que está criando um impasse. O texto aprovado pelo Senado Federal não foi discutido antes e combinado com os líderes e com o presidente da Câmara e com os líderes e presidente do Senado, para que a proposta, quando fosse posta em votação lá no Senado, já tivesse também com as críticas e as alterações que eventualmente pudessem ser feitas pela Câmara. A partir do momento que o texto aprovado no Senado não teve, digamos assim, o beneplasto, o de acordo dos líderes daqui da Casa, claro que quando ela chegou começou-se o processo de discussão. E essa discussão se desenvolveu durante essa semana. Obviamente que a questão do julgamento do orçamento do RP9, ou emenda do relator, não interferiu, mas causou ruído na discussão. Porque justamente no momento em que nós vamos votar uma PEC nesse sentido, que abre espaço fiscal também para investimentos, não só transferência de renda, como o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, o reajuste do salário mínimo, o reajuste do servidor, mas também abre espaço para investimentos volumosos. Tanto nesse ano, nesse exercício 2022, de 22,9 quase 23 milhões, como também para o ano que vem. Então, nós temos que ter em mente que a questão dessa emenda de relator com o julgamento no Supremo não impediu a votação. Na minha opinião, o que não se mostrou efetiva na votação até o dia de hoje foi que os líderes, quando começaram a discutir a matéria, que viu que tinha muita polêmica em relação a dois pontos, prazo e o valor da proposta. E não tinham os votos, eles resolveram continuar as conversas para que na próxima semana, terça-feira, pudéssemos chegar a um consenso mínimo. Ou, se não houver, eu penso que vai ser colocado em votação, correndo os seus riscos. Obviamente que o governo do PT deseja dois anos, mas aqui na Câmara, hoje, pode mudar no fim de semana, a proposta de dois anos não tem voto, não tem 308 votos para poder ser aprovada. Então, o governo eleito vai ter que se movimentar, as articulações vão ter que ser intensificadas, no sentido de assegurar os 308 votos no mínimo para aprovar os dois anos. E também o valor. Por quê? Quando você coloca nos discursos que se deseja que o governo de transição já comece a partir de janeiro com as questões da transferência de renda do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil assegurado, reajuste, salário, beleza, tudo ok. Isso não tem discussão. Mas quando você coloca, por exemplo, vários extras tetos, como, por exemplo, se você fizer um acordo climático diante de algum dano ambiental, esse acordo judicialmente realizado e homologado estará fora do teto, eu não quero aqui, Alberto e Diego, entrar no mérito, mas há de se convir que o acordo judicial, por mais meritório que seja, estar fora do teto de gastos, o que é que isso tem a ver com pandemia, o que é que isso só tem a ver com, digamos assim, o governo de transição, isso é uma questão para ser discutida no governo no futuro, concorda? Por exemplo, colocou-se outros extratetos, se um Estado ou município quiser fazer uma obra com recursos dele, transferido para a União, para que um batalhão de engenharia do Exército possa construir essa obra, também está fora do teto. Se tiver financiamentos de instituições financeiras internacionais ou multilaterais, também para fazer investimento, está fora do teto. Repito, não quero entrar no mérito, mas isso não tem a ver com o governo de transição, muito menos com, digamos assim, os efeitos causados pela continuidade da pandemia, que ensejariam uma urgência para que o governo eleito pudesse já assumir com essas questões aí resolvidas do ponto de vista social, que todos concordamos. Mas quando você pede dois anos e quando você coloca vários outros, entre parênteses, pedura e calhos, cria um ruído que está sendo discutido para ver em que ponto se chega. Deputado, mas primeiro eu queria a avaliação do senhor, como é que o senhor acha que está esse placar hoje? O senhor falou que não tem os votos suficientes, qual o cálculo que o senhor faz? Quantos votos teria hoje favoráveis à PEC da transição? E a minha questão é a seguinte, mas ao fim e ao cabo também, tudo bem, o senhor está falando de questões mais técnicas, o que o senhor chamou de penduricalhos, tem uma outra ponta, tem gente esperando para receber esse benefício, tem gente contando com esse benefício no ano que vem. O Congresso não estaria simplesmente amarrando isso também de alguma maneira para fazer política, para pressionar o presidente eleito e prejudicando essas pessoas que vão precisar desse auxílio, desse benefício no ano que vem? Alberto, veja, duas coisas. Primeiro, eu não estou na liderança do partido, eu estou a exercer a presidência interina do Partido Progressista e não estou contando os votos dentro da bancada, porque essa função cabe ao líder do partido. Por outro lado também, os demais líderes que estão discutindo com as suas bancadas, alguns entre os quais eu conversei, disseram que não tem, pela contagem que fizeram, os votos necessários para chegar a 308. Eu não saberia aqui lhe responder com um número absoluto, se tem hoje 260, 270, 280, eu não saberia informar, porque eu não estou na função de líder de partido, que é quem cabe a contagem dos votos de cada bancada, em conversar entre eles, nas reuniões que acontecem, nas reuniões de líderes do partido, para que todos, conversando, tenham as suas informações reciprocamente passadas. Então, eu não tenho esse número. Por outro lado, quando a gente coloca que a questão de pressão em cima das pessoas mais necessitadas, se vai ter ou não a aprovação e utiliza esse fator que as pessoas realmente precisam do dinheiro, como é que ficaria isso que você coloca, eu não tenho a mínima dúvida de que, se a PEC não for aprovada, você pode editar uma medida provisória, o presidente Lula, a partir do dia 1º, pode editar uma medida provisória e abrir o espaço orçamentário para fazer todos esses gastos de custeio. A medida provisória não permitirá o espaço fiscal de R$ 23 bilhões. E esses outros, digamos assim, penduricalhos, que eu conceito como penduricalhos, mas em relação a reajuste do salário mínimo, reajuste do servidor, a questão da transferência, o aumento de R$ 400 para R$ 600, ou seja, R$ 200 a mais, pode ser objeto de medida provisória. Qual é o problema? Que ela só valerá, no máximo, por um ano. E, de qualquer forma, o governo eleito, o governo do presidente Lula, precisará editar e propor uma nova proposta de emenda constitucional para valer, ou por mais um ano, ou por mais dois, ou por mais três anos, até o final do mandato dele. Então, ele pode, nesse ano, não ter a aprovação da PEC, mas vai precisar no futuro. Agora, a não ser que se recorra a alguma medida judicial, que eu duvido muito que possa prosperar, porque a prerrogativa de legislar é do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Então, você não pode avocar prerrogativas de outros poderes que não cabem. A medida provisória é uma medida que vai sanar o que você falou, ou seja, de forma emergencial, poderá ser pago. e eu acho que isso vai, em vez de você ter um coro qualificado de 308 votos, você passa a ter uma maioria simples, 257, no banco dos presentes, e isso permite que o governo tenha essa possibilidade de atender a demanda social. Porém, não vai abrir o espaço orçamentário, nem para esse ano, como já está contida na PEC, nem para investimentos. É uma medida que, por um lado, agrada determinados setores, mas, por outro, também desagrada. Pombique, nosso tempo está acabando. Se quiser fazer uma última pergunta para o deputado. Não, eu queria entender como é que vai ser a posição do PP, já que você está na presidência do partido. Será de uma posição radical ao governo ou será de uma posição propositiva? Porque, até então, o PP, por exemplo, apoiava, apoiou o auxílio emergencial, apoiou. Essa medida é uma continuidade do governo que está saindo. mas, agora, o senhor já está colocando, não, tem que ver. Como é que vai ser a posição do PP em relação ao governo? O que eu coloco tem que ver, Alberto, são duas questões muito objetivas. O prazo montante desse espaço fiscal. A aprovação dessa PEC é pacificada dentro do partido e de todos os demais partidos. O que é que, hoje, causa ruído? O prazo, se de um ano ou de dois anos e o valor, se é de 80, 100 ou 145 ou 168 bilhões. Então, é isso que está causando a discussão nos partidos. Obviamente que você tem aí no partido opiniões que divergem. Eu espero que nós possamos consensualizar essas discussões durante esse fim de semana e até a aprovação da PEC na terça-feira, se for, de fato, pautada e submetida à votação. Mas o partido tem opiniões divergentes que eu espero que possa convergir ao longo do diálogo. Nós devemos reunir na próxima semana para tomar uma posição, se possível, em conjunto. Essa é a nossa expectativa. Mas, obviamente, que o líder do partido está conduzindo essa questão e também, obviamente, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que tem promovido os encontros com os líderes e saberá, de igual forma, no momento certo, nos dar essas informações e a certeza de como o partido irá se posicionar dentro, claro, de um princípio de que, não havendo fechamento de questão, nós poderemos avançar tanto no prazo quanto no valor total de acordo com o que pensa o conjunto do partido. Ok. Recebemos aqui o deputado Cláudio Cajado do PP da Bahia. Deputado, um prazer receber.